Tom Hanks falando que nunca repetiria seu papel de Robert Landon Caio Aragão desistindo da saga depois de ter lido O Símbolo Perdido E aí, será que vale a pena ler esses três livros aqui? Meu nome é Vamo Nessa e Caio Aragão Então, no vídeo a gente vai tentar responder essa pergunta Tá no título aqui, que é se ainda vale a pena ler os livros do Robert Landon, escrito pelo Dan Brown Como eu só li os três, esses são os três primeiros Eu vou falar só dessa trilogia inicial, que começa com Anjos e Demônios Vai pra Código da Vinci e termina no Símbolo Perdido Vou pincelar um pouco sobre o que fala cada um E depois a gente discute um pouco mais sobre algumas questões de filme, algumas questões de leitura Então, pra começar, eu li Anjos e Demônios Ah, só um detalhe Esses três livros, você pode ler de forma aleatória Diferente dos filmes que não tem continuidade nenhuma entre si Esses aqui tem uma leve continuidade, mas que não atrapalha a história Porque eles falam basicamente só de algumas lembranças ou alguma coisa que aconteceu no passado Então as histórias vão se acumulando, o Robert Landon vai passando por essas sagas Mas você pode ler independente, porque são coisas que não vão atrapalhar a sua leitura Então você pode começar por cada um deles Eu comecei por Orden, eu ganhei o Anjos e Demônios E aí depois eu comprei esses dois no Cebo mesmo, que aí já fica a primeira dica Se você realmente quiser conhecer o autor, quiser ler a obra dele Embaixo tem no Cebo, que tem muito de todos os livros dele Então você acha facilmente O primeiro foi Anjos e Demônios Eu li ele mais ou menos em 2019, alguma coisa assim Final de 2018 E ele fala de uma aventura que se passa na Europa No Vaticano, na Itália, no Vaticano E fala de um cara que está explodindo umas igrejas, umas bombas, alguma coisa assim Daí ele conhece uma mulher Trabalha meio que no meio E aí eles se unem pra tentar impedir isso, né? Desse fanático religioso explodir tudo O segundo livro, o Código da Avenida, se passa na França E eles estão à procura do Santo Graal, essas coisas, né? E aí ele conhece uma menina que vão atrás e meio que incriminam ele E por aí vai Então, e o último se passa nos Estados Unidos E ele vai pra um convidado pra dar uma palestra no museu Quando chega lá, vem o que é uma armadilha, é trancado E ele conhece a curadora do museu E aí junto eles vão resolver o caso, né? Assim, tô dando sem spoiler Se eu quiser eu posso até ler aqui a pequena sinopse que tem aqui embaixo As vésperas do conclave, que vai aleger o novo papa Lendon é chamado às pressas para analisar um misterioso símbolo Marcado a fogo no peito de um físico assassinado Em um grande centro de pesquisas na Suíça E aí justamente esse físico é pai da garota que ele conhece Ele descobre indícios de algo inimaginável A assinatura macabra no corpo da vítima Um ambigrama, uma palavra que pode ser lida tanto de cabeça pra cima Quanto de cabeça pra baixo É dos Illuminati A poderosa fraternidade extinta há 400 anos E aí a outra coisa importante que se pontua É que cada livro vai ter um grupo meio místico sendo trabalhado Nesse aqui vai ter os Illuminati Nesse aqui vai ter os Templários E nesse aqui são os Maçons E agora eu vou ler rapidinho a sinopse desse aqui Um assassinato dentro de um museu do Louvre em Paris Traz à tona uma sinistra conspiração Para revelar um segredo que foi protegido por uma sociedade secreta Desde os tempos de Jesus Cristo Enfim, vou ler só um último aqui Só pra situar vocês, né? Pra vocês saberem mais ou menos o que está atrás da história Quem já leu vai lembrar Em Um Símbolo Perdido O célebre professor de Harvard É o Robert Leonard É convidado às pressas por seu amigo e mentor Peter Solomon É a capa do Símbolo Perdido Então vamos lá Esses livros aqui são Puro Suco de 2010 Anos 2000, 2010 Eu acho que todo mundo assistiu o filme, né? Porque foi uma febre O Código da Vinci, o primeiro filme Teve um boom Porque a igreja meio que proibiu esse livro Falou para as pessoas não lerem E isso aumentou mais ainda a projeção de vendas dele Então eu acho que mais ou menos todo mundo já leu Ou pelo menos conhece a história Ou assistiu o filme O Código da Vinci Então tem toda essa aventura É um livro e um filme divertido E daquela coisa de caça entre gato e rato Assim, que você fica fugindo Tentando, você é incriminado E tenta desvendar Foi o primeiro filme Depois é o filme do Anjos e Demônios E depois eles não fizeram desse Eles pularam, enfim E eu acho que o grande problema Foi que a galera saturou, assim Encheu o saco Porque é basicamente a mesma história sempre A mesma história É um cara, o Robert Landon Que ele é um estudioso de símbolos e de línguas E aí ele é convidado para alguma coisa Em outro país E aí ele se vê num crime E conhece uma mulher que vai ajudar ele E juntos eles se tentam fazer isso E eu acho que o primeiro problema É essa repetição No começo foi legal Teve aquele boom da proibição da igreja Então todo mundo quis ler Porque quem não gosta de uma coisa proibida E aí a galera ficou lendo E ficou empolgada E viu o filme E todo mundo ficou naquela E todo mundo comprou o livro Veio o Anjos e Demônios E a galera gostou Mas foi chegando E meio que foi isso só Foi basicamente só isso As pessoas mesmo foram perdendo o interesse Por não se identificarem mais Com o que estava sendo mostrado Porque depois foi ficando muito específico Por exemplo Esse livro aqui Que foi o último que eu li É sobre a história dos Estados Unidos Então ele fala muita coisa de lá Enfim De o Capitólio e tudo mais E acho que pra nós Pra maioria dos brasileiros Tipo Isso é um assunto muito indiferente A gente Então perdeu força total Nem os próprios americanos Eles quiseram fazer um livro Desse filme E pularam pro seguinte Que volta pra Europa E tal Essa coisa de aventura na Europa Mas o que eu quero falar É que o próprio Ele falou que não gosta De fazer esse papel Ele falou que Acha muito chato Que na verdade É tudo papo furado Que ele tenta colocar Umas coisas tipo Ah você tá vendo Que esse quadro Lembra essa cruz Que não sei o que De as duas Mas na verdade não lembra Ele joga muitas informações Imprecisas Eu sei que é ficção Então ele pode Trabalhar em cima De coisas imprecisas Porque ele não tem Nenhuma relação com a verdade Mas ele tenta vender Essa coisa que Realmente tem uma teoria Da conspiração ali Ele trabalha em cima disso Então essas coisas Começam a Ele mesmo começa a ir Perdendo a força Porque é uma fórmula Que se desgastou muito rápido Que ele foi usando nos livros E ele escreveu já muitos livros Então Ah não foi a origem Foi o inferno Perdão Foi o inferno Que virou outro filme O próprio Tom Hanks Falou que não repetiria Esse papel Na verdade ele falou Que nunca gostou da história Nunca gostou dos roteiros E sempre achou o filme Meio chato Mas aceitou fazer por dinheiro E ele falou que Cara esses filmes Não dão mais certo E ele realmente Viu que com o terceiro Que teve um desempenho Bem baixo As pessoas não gostaram E quem assistiu E poucas pessoas Foram assistir na real Ele falou que Ora com esse filme de vez Hollywood talvez Jogue uma pá Em cima dessa franquia Então ele deixou claro Que ele não voltaria Para o papel E mesmo que as pessoas Fizessem um próximo filme Dificilmente Teria uma projeção boa De bilheteria De público Então tipo Ele não precisa voltar Para o papel E ele acha que Hollywood nem vai voltar Para os livros Do Dan Brown E realmente Eu acho que o último filme Deve ter sido o que? 2003, 2017 E ninguém nunca mais Tocou no assunto Então eu vou falar A minha opinião Assim Eu li esses três livros E eu não pretendo ler mais Eu gostei muito Do Código da Vinci Realmente parece com um livro Então ele traz Muitas questões legais Que a gente sabe Que não tem fundamento Em alguma coisa real mesmo Mas é legal imaginar É legal criar Essa teoria da conspiração Então foi um livro Que eu me diverti muito Código da Vinci É o segundo livro Das aventuras do Robert Lennon Eu achei bem legal Quando eu li O Anjo do Demônio Foi o primeiro Eu achei legal Mas eu não achei Tão legal assim Sabe? É um legalzinho Sabe? Você vê que tem Muitas inconsistências E que a história demora A andar Porque ele tenta fazer Uma história que se passa Numa noite só Eu acho que Vários livros dele Na verdade tem essa pegada Que é outra coisa Que ele repete na fórmula Que todos se passam No mesmo dia Praticamente E aí por fim Eu li esse aqui Que foi o símbolo perdido E eu achei esse Um livro muito chato Muito chato mesmo Me fez perder toda a vontade De ler outros livros futuros dele Porque Primeiro que se passa Nos Estados Unidos E vai falar sobre A história americana Coisa que eu não tenho Muito interesse É um Nem a história americana em si Mas um prédio dos Estados Unidos Um prédio histórico Dos Estados Unidos Se passa lá Então ele fica falando Basicamente só desse prédio De história americana Mesmo que ele fale De outras coisas Eu também acho Que não iria ter interesse Ele fala sobre os maçons Fui criando umas Teorias da conspiração Só que o livro é muito chato Porque já é a terceira vez Você está lá nessa fórmula E isso pra quem não leu Os outros livros dele Que não é do Robert Leonard Tipo Fortaleza Digital E outras coisas aí Que eu não lembro o título Mas eu também não li esses livros Então já está muito cansativo Ele realmente não larga a mão E ele continuou Futuramente Eu acho que esse livro Nem vendeu muito bem As pessoas nem gostam Muito desse livro Que é esse prédio Que eu falo Que ele aborda Cara assim Se você quiser ler ainda Respondendo a pergunta Vale a pena ler Dan Brown ainda Hoje em dia Cara Assim Por um lado não Porque eu acho que Esse tipo de livro Ficou meio datado Eu acho que Todo mundo já deve ter assistido Os filmes E é basicamente aquilo E eu acho que Essa fórmula aqui Já ficou batida Eu acho que já surgiu Antes mesmo Tinha já Muitas histórias Com essa fórmula Melhores e já surgiu Outras mais legais ainda Mas enfim Que se conecte Conecte mais com Com os jovens E com os adultos Acho que tem todo tipo Então eu acho que Está batido Mas por outro lado Foi uma série de livros Que marcou a época A gente não pode negar Que teve um boom ali Em 2009 Que eu acho que foi Quando saiu o primeiro filme 2006, 2009 Acho que 2009 Que foi o Código da Vinte E meio que Muita gente leu Enfim Teve o filme Muita gente assistiu Até tem aqui 25 milhões de livros Vendidos em todo o mundo Então realmente Foi um best-seller Que ficou muito tempo Ele teve uma tiragem Muito grande de livro Então você acha Muito fácil No Cebo Isso aqui Principalmente esse Os outros também Mas principalmente esse Por um lado Eu acho que não vale a pena Eu acho que tem Histórias muito melhores Enfim Eu acho que esse aqui Ficou muito caro De anos 2010 Mas por outro lado A gente não pode negar Que ele marcou uma época Então eu acho que Se você quiser ler mesmo Tipo Não, eu quero conhecer Dan Brown Quero ler esses livros Eu acho que É esse aqui Que você tem que ler Ele é até menor que os outros Então você vai ler mais rápido Eu acho que ele realmente Além de ser o que marcou A época Teve até Tipo Tinha a versão ilustrada Desse livro Tinha uma versão explicativa De falando Quais são as obras Que ele cita Os fatos históricos Então assim Eu acho que se você quiser ler Além desse seu livro Que mais marcou Ele é o mais legal Como eu disse Ele é o que você vai ler Mais rápido Ele tem mais ou menos Uns 420 páginas Mas passa muito rápido Porque é uma leitura fácil E fluida Então eu acho que esse aqui É o que vale Se você quiser ler Eu sei que ele tem vários livros Do Robert Landon principalmente Mas tem outros por fora Mas eu acho que esse aqui É o que você vai gostar mais Porque dentre todos esses Que ele lançou Do Robert Landon Ou esses três aqui Origem Inferno Não sei se ele tem outro Além desses 5 Mas de todos Esse ainda continua sendo O mais icônico O mais clássico Tanto o filme Quanto o livro Acho que nenhum superou As vendas desse Então eu acho assim Vale a pena ler esse Eu acho que Se você gostar Você vai lendo os outros Você pode ler Ones e Demões Que é o primeiro E por aí vai Mas esse aqui eu não recomendo Esse aqui é realmente muito chato É muito tipo É a versão genérica Desses dois A mesma fórmula Só que de uma versão Totalmente genérica E tanto faz A gente fica prometendo Revelar uma coisa Que vai mudar o mundo Mas na verdade é só Qualquer coisa Mas esses dois aqui É interessante Você lê esse Se você gostar Você lê os outros E tudo mais E vai depender de gosto Mas eu acho que Hoje em dia Não rola mais Eu acho que faz um tempo Que ele mesmo Não lança mais livros Do Robert Landon Acho que ele mesmo Pegou essa ideia De que não dá mais Para continuar do jeito que estava Ou ele reformula a ideia Ou nem lança Porque não vai Não sei como é Os fãs dele Mas enfim Essa é a questão Eu depois de ler Esse livro Desistir do Dan Brown O próprio Tom Hanks Também disse que desistiu E Hollywood desistiu E ele mesmo Não lança mais livros Faz um tempo Então fica aí Esse questionamento Vale a pena ler Ainda as aventuras Do Robert Landon Ou não Hoje em dia Fica aí Me diz o que você acha Se vale ou não Eu acho que não vale mais Eu tive a experiência Mas não recomendo muito Acho que seria melhor Ter ido ler outras coisas Mas é uma leitura gostosa Ainda principalmente desse Dá para levar Mas os outros não Então a gente vai ficando por aqui Um grande abraço Espero que você tenha gostado Do vídeo Se inscreve Dá o like E me diz Você já leu os livros Do Dan Brown? Você acha que vale a pena ou não? Fala aí que a gente conversa Nos comentários melhor E continua esse debate Que é o mais importante É debater as ideias Ficando por aqui E até a próxima